São 14 horas e 4 minutos. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Convido o deputado Valdeck para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Por favor, deputado Valdeck. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 91ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial, registrando a presença, de forma remota, da deputada Célia Jordão. E não havendo oradores inscritos, dou por encerrada, suspensa o expediente inicial, retornando às 15 horas com a ordem do dia. Já novamente aqui registrando, de forma presencial, leu a ata, deputado Valdeck Carneiro, e, de forma remota, deputada Célia Jordão. Deputado Luiz, não me ouve? Agora ouvi. Ah, boa tarde. A vossa excelência e a deputado Valdeck Carneiro. Eu ia falar no expediente inicial. O senhor quer presidir, deputado Valdeck? Aí eu... Porque eu tinha suspendido a sessão. Mas é porque eu falei, parece que o som não chegou. Eu já tinha falado boa tarde até antes. Quer presidir, Valdeck? Então, vamos fazer o seguinte. Já que a deputada Célia Jordão... Espera aí. Teve um problema de comunicação. Deputada Célia Jordão está inscrita. Eu convido o deputado Valdeck Carneiro para presidir. A senhora, deputada Célia Jordão, faz uso da palavra. Depois a senhora preside. O deputado Valdeck Carneiro faz uso da palavra. Pode ser, deputada Célia Jordão. Pode ser, perfeito. Então, por favor. Muito bem, deputada. Muito bem. Vou chamar... Está chegando o deputado Valdeck para presidir, então, a fala da senhora. Bom, tem a palavra agora, por ordem de inscrição do expediente inicial, a senhora deputada Célia Jordão, que dispõe de 10 minutos, de acordo com o tempo regimental. Uma boa tarde a todos e a todas. Uma boa tarde ao deputado Valdeck Carneiro, que está presidindo esse expediente inicial na sessão de hoje. Saudar o deputado Luiz Paulo, que hoje pela manhã conduziu muitíssimo bem, a audiência pública que discutiu a regulamentação do Fundo Soberano. Acompanhei pelo canal do YouTube. Parabenizar as presenças dos demais deputados que também participaram desta audiência pública. Eu hoje venho a esse expediente inicial falar sobre o meu projeto de lei que instituiu a política estadual da primeira infância no estado do Rio de Janeiro. Na sessão de ontem, em razão de outros compromissos que tive, em especial a comemoração do segundo ano de criação do Cluster Tecnológico Naval, na sede do Fidjan, eu não pude, então, estar falando, discutindo o projeto. E quando cheguei, retornando, a Tia Ju, a deputada Tia Ju, a segunda já havia encerrado o expediente final, o qual eu estava também inscrito. Mas falar desse projeto importante para o nosso estado do Rio, é um projeto que reflete a política nacional para a primeira infância, mas que traz aqui para o estado do Rio de Janeiro também essa discussão que deve ser perene, permanente, contínua no nosso dia a dia. Tamanha é a sua importância para o desenvolvimento do ser humano na sua plenitude. Indiscutivelmente, a primeira infância é uma etapa crucial no desenvolvimento do ser humano. Nela se consolida toda a base para as aprendizagens posteriores, já que o crescimento e desenvolvimento cerebral, resultante da sinergia entre um código genético e as experiências de interação com o ambiente permitirão uma incomparável aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais, cognitivas, sensoperceptivas e motoras, que serão a base de toda uma vida. Os estudos realizados em neurociências, ciências que estudam o sistema nervoso e o cérebro, e, em especial, as investigações relacionadas ao processo de desenvolvimento cerebral, estão mudando o diálogo acerca da atenção e educação da primeira infância, já que pais, educadores, órgãos governamentais e não governamentais começam a entender que a educação, principalmente nesta etapa da vida, desempenha um papel quase de protagonista na estruturação e funcionalidade do sistema nervoso e do cérebro. Apesar de todos os argumentos apresentados, sabemos que não é suficiente o grau de sensibilização e informação sobre a atenção e educação na primeira infância. Os primeiros anos de vida são essenciais para o desenvolvimento do ser humano, já que as primeiras experiências perfilam a arquitetura do cérebro e desenham o futuro comportamento. Nessa etapa, o cérebro experimenta mudanças fenomenais, cresce, desenvolve-se e passa por períodos sensíveis para algumas aprendizagens. E, por esta razão, necessita de um entorno com experiências significativas, estímulos multissensoriais, recursos físicos adequados, mas, principalmente, necessita de um ambiente intensificado pelo cuidado, pela responsabilidade e pelo afeto de um adulto comprometido. A primeira infância, ela é fundamental, deputado Valdeck, que é um educador, vibra diariamente pela educação do nosso Estado e do nosso país para o pleno desenvolvimento do ser humano. Quando eu apresentei, inclusive, as emendas à lei de diretrizes orçamentárias, dentre as prioridades que coloquei como emenda, foi o cofinanciamento do Estado para a construção de creches nos municípios fluminenses, porque aquela mãe que precisa trabalhar fora, que é trabalhadora, muitas vezes chefe de família, ela educa seus filhos sozinha, ela precisa de um apoio, ela precisa de uma estrutura, de uma rede que lhe dê todo o amparo na educação, na alimentação. Estamos sem seu áudio, deputada Célia de Jordão. Perdemos o seu áudio. Deputada Célia de Jordão, nós não estamos ouvindo, Vossa Excelência. Peço ajuda à assessoria técnica. Não estamos ouvindo a manifestação da deputada Célia de Jordão no plenário virtual. Continuamos sem o áudio da deputada. Não sei se a deputada nos ouve, acho que ela sequer nos ouve. Deputada Célia de Jordão, Vossa Excelência, me ouve? Eu peço, mais uma vez, a assessoria técnica, suporte, para que possamos reconectar, que é a deputada Célia de Jordão, com a nossa sessão. Deputada Célia de Jordão, Vossa Excelência, me ouve? Eu acho que não. Detalhe. Voltou? Pois não, voltou agora, deputada. Por favor, pode continuar seu pronunciamento. Deputado, retornou o som? Pois não, pode continuar, deputado. Estamos ouvindo agora perfeitamente. E retornou o som, deputado? Sim, retornou o som. Ela não nos ouve. Você retornou o meu som, o meu áudio? Sim, estamos ouvindo, Vossa Excelência, agora. Estamos ouvindo. Retornou. Assessoria técnica, deputada Célia de Jordão, não consegue nos ouvir. É, estamos enfrentando problemas com o nosso sistema, momentaneamente. deputada Célia de Jordão, deputada Célia de Jordão, você está ouvindo? Retornou o som? Sim, estamos ouvindo, Vossa Excelência, agora. A senhora nos ouve? Eu vou. Deputada Célia de Jordão. Retornou o som? Estamos sem comunicação com a deputada Célia de Jordão. Então, eu vou retomar a minha sala, não sei de onde, até onde Vossa Excelência pode ouvir. Está me ouvindo agora, deputada? Mas, eu dizia da emenda supressiva que foi feita ao projeto, de um inciso do artigo 5º, que dizia o estímulo à uso e ocupação de espaços públicos, de praças, segundo a legislação local. porque eu tive a oportunidade, eu vou retomar. Deputado Valdeck, me ouve? Eu ouço muito bem. Vossa Excelência, me ouve? Me ouve? Eu ouço muito bem, mas eu acho que Vossa Excelência... Eu estou. Você me ouve? Sim. Você me ouve, Valdeck? Me ouve? Sim, eu ouço, mas Vossa Excelência é que não me ouve. Eu acho que eu vou ter que encerrar a minha fala. Agora eu ouço, agora está bem. Eu acho que retornou. Não, agora eu te ouço também. Retornou. Você está me ouvindo, deputada? Posso continuar? Sim, Vossa Excelência me ouve agora? Estou ouvindo. Então, por favor, Vossa Excelência tem mais 5 minutos para compensar o tempo perdido. Muito obrigada. Retornando à parte que eu creio, que Vossa Excelência tenha ouvido da minha fala, eu apenas estava aqui fazendo uma consideração em relação à emenda supressiva do artigo 5º e inciso 10º, que falava sobre o estímulo do uso do espaço público em áreas verdes pelas crianças nessa fase, que se tratam de espaços recreativos, como praças. Deputada Célia, perdemos novamente o seu áudio. Pessoal, acho que nós teremos que suspender momentaneamente a sessão. Estamos sem comunicação com o plenário virtual. Precisaríamos dar um jeito de informar, deputada Célia Jordão, que nós vamos suspender a sessão. Deputada Célia, estamos sem comunicação, estamos sem comunicação. Infelizmente, deputada Célia, vamos ter que interromper a sessão, nós estamos com problemas técnicos aqui, e, infelizmente, vou suspender o expediente inicial, eu mesmo estava inscrito, não vou fazer uso da palavra, porque, infelizmente, não temos comunicação com o plenário virtual. Bem, devido a problemas técnicos, eu suspendo a sessão, que será reaberta às 15 horas, para a ordem do dia.